Eu gostaria que você soubesse muito disso, mas nem sempre o seu problema de ereção é porque não chega sangue suficiente no seu pênis. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito porque que nem sempre os problemas de ereção que você pode estar passando hoje são decorrentes de uma chegada insuficiente de sangue no seu pênis. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um homem apresenta problemas de ereção, e eu quero que você preste muita atenção nisso, é fácil de pensar que por conta de uma chegada insuficiente de sangue no pênis, isso está acontecendo com ele. Sim, na grande parte dos casos, justamente é por conta dessa situação que esse problema acaba acontecendo. Você tem uma dificuldade de encher o pênis com sangue e por conta disso começam a aparecer problemas de ereção. Você não tem uma ereção completamente rígida, às vezes você perde a ereção no meio da relação sexual e o pênis não consegue ficar completamente rígido. Mas é importante que você entenda, e eu quero que você fique comigo aqui nesse vídeo, para tentar entender que outras situações também podem ser as responsáveis por esse problema de disfunção erétil que está fazendo com que você não consiga ter boas ereções. E a gente entendendo isso, fica mais fácil da gente compreender a raiz do problema e investigar as possíveis causas que estão fazendo com que você não consiga ter mais as ereções que você tinha antigamente. Com certeza, pessoal, a maior parte dos problemas de ereção, sim, são decorrentes de uma chegada insuficiente de sangue no pênis. E as doenças que fazem com que esse sangue tenha dificuldade de chegar a esse órgão são as principais responsáveis por isso, tais como a pressão alta, o diabetes, o colesterol, triglicerídeos, sedentarismo, excesso de peso, tabagismo. Todas essas doenças, a grosso modo, elas trancam os vasos sanguíneos, dificultando a chegada de sangue ali dentro do pênis. Isso é relativamente fácil de compreender e muitos homens pensam que somente pode estar aí o problema dele, quando, na verdade, existem outras causas que também podem estar impactando nessa hora. E a gente vai tentar entender cada uma delas e, na sequência, você vai compreender por que isso pode estar acontecendo com você. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar são a questão relacionada à coordenação desse sistema. Ou seja, você precisa ter uma boa integração entre o teu cérebro, você precisa ter uma boa integração entre a medula, entre a coluna espinhal e também precisa ter uma boa coordenação daqueles nervos que recebem e que levam à sensibilidade do teu pênis para que você consiga ter boas ereções. Por isso que as causas que a gente vai falar como sendo as primeiras delas, as causas de origem neurológica, que são problemas relacionados, por exemplo, a problemas que aconteçam dentro do teu cérebro, tais como, por exemplo, uma doença degenerativa, como uma esclerose múltipla, por exemplo, um derrame que você tenha tido no passado, ou até mesmo uma pancada ali na tua cabeça, ou o uso de medicamentos que esculhambem essa questão do funcionamento do teu cérebro, podem não só fazer com que você não tenha mais desejo sexual e que você não consiga desenvolver boas ereções. E por isso que muitos pacientes que têm esses problemas neurológicos, o problema começa na cabeça deles e por conta disso eles não conseguem ter boas ereções. Quando você não tem esse estímulo, fica difícil de você conseguir ter um desempenho sexual satisfatório. Mas não é só aí que pode acontecer o problema. Você tem que ter o estímulo sexual processado ali no teu cérebro e esse estímulo tem que percorrer o teu corpo para chegar no pênis e você ter boas ereções. E aí que entra o problema de certas doenças que atingem a tua coluna, que atingem a tua medula. Porque qualquer elemento que tenha danificado essa transmissão nervosa pode fazer com que você não tenha mais boas ereções. E a gente pode citar, por exemplo, uma hérnia de disco, que é aquela hérnia que sai entre o meio das vértebras, daquela amolfadinha que serve como amortecedor da tua coluna, se essa hérnia que esse disquinho acabou sendo rompido está pressionando alguns dos nervinhos que dão a sensibilidade ou dão o estímulo nervoso ali para o teu pênis, isso pode acabar acontecendo e você não conseguir mais ter boas ereções. Até mesmo traumatismos que têm acontecido na coluna, às vezes um acidente de moto, algum acidente automobilístico, que mesmo que você não tenha ficado sem a possibilidade de andar, às vezes danifica algum dos nervinhos que faz com que você tenha as ereções e por conta disso você não consegue mais desempenhar bem a função erétil. E por isso que problemas que acontecem na medula também podem desencadear esse problema. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona. Então não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. E existem ainda aqueles problemas que acontecem nos nossos nervos, que são os que a gente chama nervos que ficam na periferia ali do nosso corpo, que se chama de nervos periféricos, que em última análise, eles dão a sensibilidade do teu pênis, ou seja, a sensibilidade tátil, a sensibilidade de temperatura e levam aquele estímulo da coluna. Então, para que você não saiba, existem nervos que vão da coluna em direção ao pênis. E muitas vezes esses nervos que saem da coluna em direção ao pênis também podem ficar danificados em determinadas doenças. E talvez a doença que mais prejudique o funcionamento desses nervos seja a diabetes. A diabetes acaba fazendo com que esses nervos não funcionam mais, eles percam a sua sensibilidade e por conta disso você também começa a desenvolver problemas de ereção. Bem como tratamentos que você realize para alguns tumores do teu corpo. O mais famoso talvez seja o tratamento do tumor da próstata, no qual você retira essa glândula e ao retirar essa glândula, muitas vezes você danifica esses nervos periféricos que levam o estímulo da ereção para o teu pênis. E quando isso acontece, você não obtém mais ereções satisfatórias. Então, pensando só na causa de distúrbios de origem neurológica, que podem ser tanto do cérebro, podem ser tanto da coluna e podem ser dos nervos periféricos que levam esse estímulo da sensibilidade da ereção em direção ao teu pênis. Por isso que qualquer coisa que danifique essas estruturas tão delicadas pode fazer com que você comece a apresentar problemas de disfunção erétil. E muitas vezes existem outras coisas que têm um papel relevante nessa hora também, que a gente chama de distúrbios endocrinológicos, que são desequilíbrios da produção hormonal do teu corpo, que eventualmente vão fazer com que as suas ereções fiquem prejudicadas. Talvez o exemplo mais famoso de todos seja a falta de testosterona, que a gente chama de hipogonadismo. Os teus testículos não conseguem mais produzir uma quantidade suficiente desse hormônio masculino e ao você produzir uma quantidade insuficiente desse hormônio masculino, você começa a apresentar problemas de ereção. Existe também um problema que é o aumento da prolactina, que é a hiperprolactinemia, que pode acontecer em alguns eventos que a gente tem que comentar. Certos medicamentos que você usa para a ansiedade, você utiliza para a depressão, podem aumentar os níveis de prolactina. Até mesmo pequenos tumores ou um tumor maior que você tenha numa glândula chamada de hipófise, que é a que produz a prolactina, podem fazer com que você aumente esse hormônio e não desempenhe mais a função erétil direito. E até mesmo problemas de origem renal, pacientes que têm insuficiência renal, também podem produzir níveis aumentados de prolactina e causar essa situação de disfunção erétil. E não podemos esquecer ainda que temos a tireoide, que é uma glândula que se não funciona direito, se estiver funcionando muito, que num quadro de hipertireoidismo ou estiver funcionando muito pouco, num caso de hipotireoidismo, também você não vai conseguir ter boas ereções numa situação dessas, tá? Então, tem a parte neurológica, tem a parte endocrinológica e nós temos ainda a parte autonômica, que é a relação que você tem de você ficar tranquilo ou ficar um pouquinho mais ansioso, certo? Então, para que você tenha, grosso modo, a gente explicando isso, você tenha boas ereções, você precisa estar relaxado. E quando você está relaxado, o que está funcionando nessa hora? É o sistema parasimpático. E quando você está num estado de estresse, você está num estado de ansiedade, de preocupação, quem está funcionando no teu corpo é o sistema simpático, que em última análise produz um hormônio extremamente conhecido, que é a adrenalina, noradrenalina. Por isso que situações nos quais você esteja extremamente ansioso, você esteja estressado, você tem uma descarga de adrenalina mediada por esse sistema simpático e quando acontece isso com você, você não consegue relaxar a musculatura lisa do teu pênis para fazer com que consiga fazer com que esse órgão se encha de sangue e os vasos sanguíneos que levam o sangue para o interior do teu pênis, eles também não conseguem relaxar direito, eles ficam toda hora contraídos. E por conta desse problema você não consegue ter boas ereções. E a gente fala numa hora dessas que se você estiver muito acelerado, você estiver muito nervoso, estiver sob o domínio desse sistema simpático, você não vai conseguir ter boas ereções. E ainda temos as causas de origem emocional, de etiologia psicogênica, que respondem por grande parte dos problemas de ereção que acontecem na parcela mais jovem da população. E também sempre devem ser considerados numa situação dessas. Mas nada impede que o paciente também possa ter problemas de um fundo emocional relacionado à disfunção erétil. E esses problemas que mencionei anteriormente possam aparecer juntamente com essa situação, agravando ainda mais esse problema. Por isso que nem sempre o seu problema de ereção está localizado ali no pênis, é decorrente somente de uma chegada insuficiente de sangue no interior desse órgão. Muitas vezes a gente tem que se preocupar com outras situações que são extremamente comuns e que podem estar agravando esse teu problema. Por isso que nessa hora é importante uma conversa, é importante que você saiba todos esses motivos e que o médico que esteja acompanhando você também se intere desses problemas, investigue essas situações e consiga descobrir o que realmente está te causando essa questão de você não conseguir ter boas ereções. Algumas dessas doenças você consegue melhorar, mas outras, infelizmente, não existe um tratamento específico para isso, você vai manejando esses problemas da melhor maneira possível para que em última análise você melhore substancialmente dos seus problemas de disfunção erétil. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.